RBS TV, sua vida na TV. Assista agora Jornal do Almoço. Jornal do Almoço, oferecimento Quero Quero Quarenta Anos, Mês da Mulher, com pagamento só em maio. E Fileco Nobre, o arroz muito mais nobre. Oi, boa tarde. Música, cultura, culinária, moda, foram vários os assuntos tratados de forma especial nesses trinta e cinco anos de J.A. E hoje a gente traz aqui alguns representantes desta variedade de temas. E uma homenagem aos trinta e cinco anos do J.A. com Oswaldir e Carlos Magrão. Me perguntaram se eu sou o gaúcho. O J.A. está no ar. Fica com a gente. E a gente começa dando as boas-vindas aos nossos convidados, ou melhor, bem-vindos de volta. Um prazer ter vocês aqui nessa semana que é só de recordação. Uma semana que é pra matar a saudade, né? E hoje são oito convidados, Lázio Martins. E vamos deixar claro desde logo que aqui estão 24 anos do Jornal do Almoço, isto é, de 72 a 96. Cada um a seu tempo, Vera Armando, Heloísa Zorzetto, Tânia Moreira, Clóvis Duarte, Suzana Saldanha, Balala Campos, Valdir Ofumaista, Zé Antônio Pinheiro Machado, o nosso Anônimos Gourmet. Pois é, e nós vamos ter que começar por alguém, vamos começar então pelo nosso querido Clóvis Duarte, que ficou no Jornal do Almoço de 74 a 82, né? Começou. Começou na RBS TV e foi o que ficou mais tempo com um quadro bastante famoso, bastante sucesso. Se é pra contar as coisas, primeiro tem que fazer a marca que era do comunicação. Câmera 2. Ah, maravilha, tá aí o nome do programa. E rendeu esse número, hein? Rendeu ele muito, rendeu muito. Se rendeu, né Clóvis? Mas eu acho que lembrando o início, que a gente lembra com tanta saudade, conversamos agora, conversamos, conversamos, né? Mataram a saudade sempre de você? Exato, não tudo, né? Mas aquele 6 de março de 72. Mas eu queria rapidamente lembrar, antes do Jornal do Almoço, antes do Jornal do Almoço, quando o Maurício Sirossi, que sabia tudo, conhecia tudo na frente, um dia me convidou e disse assim, Clóvis, reúne aquela turminha lá do cursinho, aqueles guris vão dar certo. Tanto é que deu governador, senador, bom, tudo que vocês conhecem. E vamos fazer a cobertura do vestibular. Era janeiro de 1971, janeiro de 71. Um ano antes, um ano e pouco antes do Jornal. Era a TV Gaúcha, não tinha ainda a rede em tempo real, nacional, e eu entrei nesse estúdio aqui, nesse estúdio aqui, pela primeira vez, Wilson Revoar tinha sido escalado pelo Maurício, pra nos ensinar como é que é. E nós viemos aqui, começamos a analisar vestibular. No ano seguinte, repetimos, e aí, com Clóvis Prates, em 6 de março de 72, nós começamos a participar. Eu e o Fogaça, junto com a Célia, com a... Eu vou pedir pra rodar as imagens, enquanto você tá contando, até pra gente recordar, e pra quem não viu Clóvis Duarte, porque era pequenininho, tá ali, ó. No Jornal do Almoço. Aliás, você apanhou do Roberto Gigante. Exatamente, coisas maravilhosas. Aconteceram muitas coisas. Olha ali que diferente, aquele bigode, olha só. Seria criado um supermosquido capaz de transmitir a malagem. Olha ali, olha ali, apanhado. O que nós fazíamos, né? O que a gente faz pra ganhar vida. Se viu, Pinheiro, jornalista e ator ali, ó. Se jogando no chão, né? Mas era um tempo bom, né? Gurias, olha, não participaram. De cursinho, cursinho pré-vestibular, pra cursinho de televisão. Agora, vamos movimentar um pouco. Olha, eu quero fazer uma pergunta pra Tânia Moreira. A Tânia Moreira é uma colega que participou em vários setores. Ela foi descoberta pelo Cláudio Huberto. Lá em Pelotas. Repórter, apresentadora, produtora, fez de tudo. Coordenadora. Coordenadora, 12 anos. Um ou outro momento importante? Ah, eu acho importante... São vários os momentos que eu acho importante, mas eu sempre ressalto os programas que a gente fazia no interior do estado. Os programas ao vivo, aquele processo de interiorização que teve a RBS, que era maravilhoso. Olha lá, ó, quem tá lá no ar? Fantástico. Ela tava falando dos cabelos, viu, que malhão. Tem uma tradicional... Agora, você tem uma definição do Jornal do Almoço que eu achei bem bacana, Tânia. Olha que diferente, gente. Uma sala de visita. Quantos anos isso? Meus cabelos, né? Ah, isso era em Pelotas ainda, né? É, é. Olha, bem na alvéria. O cabelão era um sucesso. Gê e Adriane. Gê e Adriane. Muitas coisas. E aí, Paulo, o Ricardo, diferente. Lembra um pouco a Maria do Carmo, né? Aquele cabelo, né? Agora, tem uma definição sua que eu acho bem bacana que você diz assim, que o Jornal do Almoço é como quem teve um amor antigo e primeiro amor. Pra mim é... Você nunca mais esqueceu. Pra mim é como se fosse realmente isso, o primeiro amor e eu nunca na minha vida vou esquecer. Pra muita gente. É uma paixão, assim. Eu me lembro uma vez que me disseram, ó, Jornal do Almoço pra ti é uma ilha. É uma coisa que tu vive ele assim, intensamente. E a gente fazia, né? Ela terminava o Jornal do Almoço, já ficava em reunião e pensando na pauta pro dia seguinte. E era todo mundo muito entusiasmado, querendo saber como é que vai ser o programa. Cada quadro a gente analisava se tinha sido bom, se não tinha sido. A questão do interior, de tu poder mostrar do interior do estado as tradições de cada cidade. Eu que vim pra Porto Alegre. Desenvolvimento, né? E outra coisa que você diz que é legal também, que o Jornal do Almoço sempre procura mostrar o outro lado da notícia. E a Tânia diz assim, ó, normalmente o lado bom. Normalmente o lado bom. É bom porque... É, que é justamente onde eu gosto de trabalhar mesmo, que é na parte de produção e não propriamente da informação do jornalismo. Eu acho que a gente procurava, da notícia, transformar numa coisa mais light, na parte mais de variedades mesmo. Sempre pegando um outro lado da notícia, da informação. Maravilha. Vou pedir uma pausinha porque a gente, pra fazer um intervalo, vou pedir pro nosso colega, o Anônimos, que já esteve no Jornal do Almoço, que daqui a pouco vai contar detalhes, fazer um intervalo aí. Eu achei que... Vamos lá. Enquanto isso, intervalo, voltaremos. O aniversário do Jornal do Almoço também está na internet. Deixe a sua mensagem para o Jornal do Almoço no nosso site, que é www.rbstv.clique.rbs.com.br.ja. Tá escrito aí na tela, né? E agora nós voltamos com os nossos convidados, Lazier. Estamos conversando. A Balala Campos, por exemplo, dividiu o seu tempo entre o TV Mulher e o Jornal do Almoço. Falávamos de vez em quando, eu fui aluno do pai dela, com muita honra, que está com boa saúde. Graças a Deus. Qual era o seu papel no J.A. Balala? Lazier, na verdade, eu vim dar a minha história de como eu entrei aqui no Jornal do Almoço. Eu editava, fazia a música erudita na Zero Hora. E então, editei um caderno sobre Beethoven, era uma data importante, 100 anos de morte, algo assim. E vim dar uma entrevista à Célia Ribeiro, aqui no Jornal do Almoço. E sobre Beethoven, e essa data, e esse caderno da Zero Hora. E a Célia, enfim, gostou de alguma forma, e quando a Célia saiu, terminou me indicando para entrar no Jornal do Almoço. Tem imagem aí, ó. Relembra um pouquinho aí. Nós temos Angela Rourou. Então, Lazier. E a Balala, a Balala, ainda de cavelinho e chanela. No final do ano passado, foi esse ano? Vamos lá, ó. Tem loop também nesse ano. Jamelão. Tem. Olha só. Então, a gente fazia... O cabelo está igual. Pelo menos... Está lançando esse LP assim. Tonico de Nucco. Que maravilha. A Célia disse que você tinha um jeitinho para a televisão. E disse, quando saiu, ah, traz aquela menina lá debaixo da Zero Hora. Alguma coisa assim. Então, eu fiquei, não lembro se seis ou oito meses, né, fazendo entrevistas justamente com artistas. Apareceram três ou quatro aí. E daí a gente destaca bons momentos, né, quando eu tinha toda aquela paixão por música e por arte. Então, essa oportunidade, isso é uma coisa maravilhosa que a televisão te dá. De conhecer as pessoas, de poder perguntar, né, de chegar perto. Eu me lembro uma entrevista com o Ivan Lins, que me marcou muitíssimo. O Ivan Lins tinha recém se separado da Lucinha. Seu grande amor, enfim, todo mundo sabia. O Ivan Lins, um grande artista, um homem muito bonito. A Lucinha também. E me marcou o seguinte, além de conhecê-lo, ter a oportunidade de conversar com ele, que ele revelou o lado frágil masculino, ou seja, a sua tristeza, seu grande sofrimento por ter se separado da mulher. Muito bom. Eloísa Zorzetto, grande colega. Irmã do Eloy. Irmã do Eloy, nosso apresentador do RBS Notícias. E esposa do Marcelo Reck, que é o nosso editor da Zero Hora. Muito cool. Fala um francês corretamente. E foi repórter e apresentadora. Vamos relembrar? Vamos. Eu trabalhei numa época em que o Jornal do Almoço viajou muito pro interior da cidade. Olha ali, ó. É, mudamos um pouco, né? Cabelo, por isso mesmo. Cabelão, é. Não, mas o cabelo continua, né? É natural o cabelo, né? É natural. Ah, eu lembro quando eu entrevistei o Rulo Iglesias, que ele pediu pra entrevistá-lo, né? Um determinado ângulo, porque ele não gostaria de ser mostrado pro lado direito, só pro lado esquerdo. Tem essas coisas, né? E você ficou anos viajando pelo interior, às vezes você viajava, eu lembro disso, você viajava, ficava uma semana fora fazendo reportagens. Exatamente, foi nessa época que o Jornal do Almoço foi muito pro interior e nós viajávamos com a produção pra fazer essas reportagens e mostrar as belezas do lugar, a história do lugar. Então, é uma satisfação grande poder mostrar essas pessoas que normalmente não tem a chance, né? E hoje é uma opção cuidar dos filhos? Também. Basicamente. Quantos? São dois meninos, um de dez e um de cinco, que tomam muito meu tempo hoje. E a Heloísa continua com a mesma carinha, né? Igual, daqui a pouquinho tem mais história aqui no Jornal do Almoço com os nossos convidados, né, Luzia? Vamos ao intervalo, né? O segundo episódio da série Viajantes vai mostrar o olhar do belga Alexandre Bagueia sobre o Rio Grande do Sul. É nesse sábado, depois do J.A., o especial conta a história do comerciante que atravessou o estado em 1845. Após ter atravessado o canal, entramos na Lagoa dos Patos. Alguns autores afirmam que esse lago deve seu nome a uma antiga tribo indígena, os Patos. O Bagueia, ele é relativamente desconhecido, ele não é um viajante como o Santiler, por exemplo, onde existem várias fontes e várias pessoas já o estudaram. Então, nós reconstituímos um pouco os trechos da viagem dele, né? E buscamos depoimentos de estrangeiros, depoimentos atuais de estrangeiros no Rio Grande do Sul. E esses estrangeiros falam sobre aquelas mesmas coisas com as quais o Bagueia se surpreendeu. A primeira bebida que lhe oferecem é o mate, o chá da região. Mas nada é mais cômodo do que ver um noviço tomar mate. Bom, deve ser muito bacana, né? Nesse episódio. Nós voltamos agora a conversar com os nossos convidados. Converso agora com o Pinheiro Machado, Anônimos Gourmet, que durante dois anos ficou no Jornal do Almoço dando dicas. Fez tanto sucesso que o quadro passou de três para seis minutos na época, Anônimos. É, realmente foi um exercício de concisão. Porque às vezes o pessoal avisava, olha, tem dois minutos esse sábado. E em dois minutos a gente tinha que fazer uma receita com todos os detalhes, conversar, ainda dizer alguma coisa engraçada. E dava certo, Tó. E dava certo. E aí o pessoal até achava, tipo, quando me disseram assim, não, tu vai ter agora 20 minutos, eu digo assim. E agora o que eu faço? E da onde é que você tira? E tirava os nomes daquelas receitas, tinha uvas nadando no mar negro. Não, mas era uma coisa lógica, coisa lógica. Chocolate, o chocolate ali, líquido, né? Aí as uvas, tá aqui as uvas nadando no mar negro. Você tem contribuído muito para a gastronomia do Rio Grande do Sul. E você tem inventado alguns pratos. Acho que esse é um deles, né? É, não, o outro que é um, a paeja rio-grandense, que hoje está disseminada, felizmente. É, já se anotei. Porque surgiu numa época em que a grande moda era a paeja espanhola. Claro. Então eu lancei no Jornal do Almoço o brado. Em vez dos frutos do mar, os frutos da terra. E aí, coração de galinha, linguiça, carne de ovelha, carne de porco, etc. Muito bem, nessa recapitulação aqui dos 35 anos, o Waldir Offmeister tinha um quadro no Jornal do Almoço. que cuidava de maquiagem e cabelos. Algum processo compensatório nisso? Que sacanagem. Que bola nas coisas. Não, serve para mim. Só que eu não cuido de cabelo de ninguém. Até porque nem o meu tem para cuidar. Mas diga. Não, eu tinha, eu diagramava o segundo caderno. E ao mesmo tempo tinha uma página de beleza. Então essas pessoas que se apresentavam lá naquela página, eu trazia aqui para cima. E até hoje em dia, eu faço caricaturas lá no Shopping Total. E passo as senhoras e dizem assim, tu não és o Offmeister? Eu digo só, ah, muito tu me levaste na televisão. Viu minha filha? Olha, eu tinha a tua idade. E levava lá. Agora você fazia tudo também com humor, misturava, faz o que o Clodovil fez muito tempo depois, né? Fez depois, eu contava a piada. No final eu contava uma piada. Poderia ter sido deputado federal. Mas na época diziam, por que você não se candidata? Você só não está conhecido, tu e a Tânia só não estão conhecidos, precisa de candidatar, aproveita. Eu pensava que para se candidatar, precisava saber administrar. Viu? É, e agora tu fica... Eu perdi. Agora é só enxiquérrimo, já faz sucesso. É isso aí. Bom, nós vamos ter um intervalo agora, daqui a pouco vamos conversar com a Cristina Ranzolim, que está no interior. A provisão do tempo também marcou época aqui no Jornal do Almoço. Atualmente, a Letícia de Oliveira, quem nos traz essas informações. Mas já passaram vários profissionais por essa função, né Letícia? É verdade, Rosane, nem sempre teve um repórter exclusivo para isso. Lá no comecinho, anos 70, olha só, era esse aí que a gente vê agora, Jorge Prito, um dos pioneiros no Instituto Nacional de Meteorologia, que fornecia as informações para o Jornal do Almoço. Depois disso, até a década de 90, a previsão ia em forma de gráfico na locução dos próprios apresentadores. E só depois vieram as moças e o homem do tempo. Depois dessa música, todo mundo já sabia. Era hora da previsão do tempo. Vamos ver o tempo no Estado. Annalise Bolzã inaugurou a era das moças do tempo no JA. Depois vieram Ana Luísa Engel. Do centro e do leste vai aparecer bastante sol nas próximas horas. Raquel Figur. O sul só aparece mais principalmente na fronteira com o Uruguai. E ele, Paulo Borges, que criou um jeito diferente de falar sobre meteorologia. Na grau, aproveita a manhã de domingo, porque a tarde a previsão é de chuva. Tá tudo bem assim? Tudo bem. Deixa eu continuar, não me atrapalha. Tá bom. É, cada um com seu estilo, mas sempre trazendo a informação mais recente para quem está em casa. A previsão para esta tarde ainda é de temporais em todo o Estado. Depois que a chuva passa, a temperatura cai até 5 graus. E só no domingo mesmo é que o tempo volta a ficar seco em todo o Estado. É isso, Rosane. Ok, Letícia. E os moradores da Zona Leste de Porto Alegre reclamam dos rachas de motos em uma das principais avenidas da capital. Nesta madrugada, eles tiveram que chamar a polícia para resolver o problema. Os motoqueiros se reúnem em frente a um posto de combustíveis na Avenida Ipiranga. Eles passam em alta velocidade. Quando a polícia chega, alguns fogem. A viatura tenta perseguir os motoqueiros. Os policiais vão até o posto de combustíveis e chamam reforço. Mesmo com a resistência dos motoristas, os brigadianos e fiscais da IPTC começam a fiscalizar a documentação e as motos. Dezenas de motoqueiros foram multados por irregularidades e uma moto foi apreendida. E criminosos de fora do Estado podem estar envolvidos no assalto a um prédio residencial na Zona Norte da capital. As vítimas já prestaram depoimento. Depois de ouvir os moradores, a polícia divulgou o retrato falado de sete envolvidos, seis homens e uma mulher. O assalto foi ontem pela manhã no bairro Luins de Vento. Segundo a polícia, pelo menos 13 pessoas participaram da ação, que foi rápida. Os assaltantes renderam o vigia, invadiram o prédio e roubaram cinco apartamentos. Alguns integrantes da quadrilha estavam disfarçados de funcionários dos Correios. Guardamos o intervalo. Voltamos em seguida. Jornal do Almoço Jornal do Almoço Jornal do Almoço Oferecimento Quero Quero Quarenta Anos Mês da Mulher Com pagamento só em maio E fileco nobre O arroz muito mais nobre Agora no Jornal do Almoço As notícias da sua região e do Estado J.A. Notícias Voltamos agora com os nossos convidados e com o Lazy Martins Indiscretíssimo perguntando a Vera Armando Uma das caras do Jornal do Almoço Qual é a idade dela? Não, aqui é entre nós, não era para colocar no ar. Ela não vai dizer nunca. Mas ela é a mesma jovem que esteve aqui durante tanto tempo. Nas nossas longas viagens para Uruguaiana, Rio Grande, Santa Rosa. Era caçula. Você fazendo tricô. Era caçula da bancada. Fazendo tricô no olho. Olha, umas ia me entregando aqui umas de tricô, juro. Adorava. Vamos ver umas imagens do passado. Vamos ver como é que era o seu cabelo, porque todo mundo muda o cabelo, né? O cabelo é um horror. Olha ali. Está acontecendo uma exposição de arte. Essa é a barra do Rio Grande do Almoço. O que é isso? É chapinho ou é natura? Olha só. Só indiscrição agora. Uma leoa, né? Cabelão. Essa mágica não deu certo. O Lauro Quadros quase morreu de tanto. Eu tomei um banho do mágico ali, ó. Inesquecível. Olha o cabelo. Na verdade, o meu cabelo não é liso, mas ele não é tão crespo quanto ele traz. É que na época eu usava isso, né? Anos 80. Isso ali é o quê? Passou fundo? Lembra que a gente não tinha moleza. Ali era sol, chuva. A gente estava sempre trabalhando. Ah, continuamos não tendo moleza. Continua? Não, não, não. A Vera ficou quatro anos do Jornal do Almoço. Veio para substituir a Carolina Gonçalves. Veio lá de Santa Maria, né, Vera? De Santa Maria. No total foram dez anos de Jornal do Almoço. Eu comecei na RBS TV Santa Maria, que era TV em Membuí naquela época. Teve um concurso, eu me inscrevi e terminei sendo a escolhida. E aí vim fazer o estágio da faculdade aqui em Porto Alegre. O Alfredo Fedrizi, na época, diretor de programação, me convidou para fazer um teste. E eu acabei ficando aqui para alegria e satisfação. Quem trabalhou com a Vera aqui? Eu trabalhei. A Tânia. A Tânia e a Eloísa. E eu trabalhei muito. Claro. Grande colega. Suzana Saldanha. Uma história do Jornal do Almoço. Uma estrela. Polêmica. Discutida. Vamos lembrar um pouco? Vamos. É, eu tava, tinha um programa, né? Olha lá. Ainda não saiu na televisão, né? Tá parado lá. Agora vai rodar as imagens, ó. Ah, Fê, Marito. Vamos ver se fosse... Eu levei até um susto. É, Marco Aurélio Bagno, que me chamou, que era diretor. Olha ali, ó. A juventude. A juventude? Pra mim é sempre a juventude. Pinguinho, 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 pinguinho. Que não era isso, Suzana? Ai, que lindinha que eu tô, olha lá. Olha, bem à vontade. Gramado, festival de Gramado. É, é. Olha, Lucélia Santos. Aí tá todo mundo grátis. Cabeira. 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 Como se as duas coisas não viéssemos. Nada comigo no Flamengo. Rogéria, Rogéria. Afinal, a Rogéria é o homem e mulher. Você sempre foi muito polêmica, né? Durante a sua passagem pelo Jornal do Almoço. Secreta. É, provocava desconforto entre as pessoas. É, porque eu fui chamada pelo Marco Aurélio Bagno, que era diretor da casa, quando eu tinha um programa numa outra emissora aqui no Rio Grande do Sul. E ele disse, eu nunca perdi um programa seu. Eu acho que você tem estilo, que você fala o que você pensa e eu gostaria que você viesse pra cá. E eu tava muito triste, fazia três meses que eu tinha saído da outra emissora, não sei o que. Eu não queria saber de nada. Aí ele disse, não. Você vai vir pra cá, mas você não vai representar a EBS. Você vai representar você mesmo. Você vai dizer a sua, o que você pensa. E maravilha. Aí eu me lavei. Que maravilha. Aí eu me lavei aqui. Foi maravilhoso. Lembra dela, Clóvis? Claro que lembro. Aliás, eu lembro da Suzana antes, porque ela foi secretária lá do IPV. Ela foi secretária. E lá ela já pensava assim, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz. E virou atriz. Inclusive, andou aparecendo a novela agora. E depois, quando nós se lembramos juntos aqui no Jornal do Almoço, ali já estava desenhada o teu futuro. E foi professora também, né? É, fui professora do Colégio Anchieta. Do Instituto de Educação. Da Universidade também. Do Instituto de Educação. Do Instituto de Educação. E fui professora do DAD, Departamento de Arte Dramática, que fui transferida para o FRJ, que sou aposentada lá no FRJ. Eu fui uma vítima amável da... Como assim? Eu adoro contar isso. Eu adoro essa história, porque eu era redator-chefe da Playboy. Oh, que passado. E estava em Porto Alegre. E aí recebo um telefone, olha o Jornal do Almoço e tal. Então eu estava aqui, as gurias assim, prontas, para me churrasquear aqui. Mas como é que é essa história? Você lá no meio daquela mulherada e a sua mulher em casa, como é que é? Eu sei que foi uma... Foi muito divertido. Pode contar depois. A gente está fazendo o sinal, você sabe que o tempo está estouradinho, nós temos que chamar o comercial. Depois você conta. Voltaremos. Voltaremos, então. Encerrando o nosso giro pelo interior do estado, a Cristina Ranzolim está hoje numa terra que valoriza muito as tradições do gaúcho. Cristina Ranzolim, que vento, hein? Está vendo vindo ano, Rosane? Está uma loucura por aqui. Mas é, eu estou na terra de Teixeirinha, na terra do Filipão, na terra onde nasceu a RBS, aqui com os serviços de alto-falantes do seu Maurício Sirós, que sobrinho prestava a comunidade na Praça Central da cidade. Pois a RBS TV foi fundada aqui, em Passo Fundo, há 27 anos. Estou em frente ao prédio da emissora, junto com a Roberta Saliné, que é apresentadora do Jornal do Almoço aqui na região. Roberta, sabe que eu sempre gostei muito de ver essa região, porque deu uma paradinha ali em soledade. Lembra, né, Lazê? Parada obrigatória do Jornal do Almoço para comer ambrosia na casa da Vó Geni. Sim, excelente doceira, Vovó Geni. Pois é, Cristina. E hoje você deu sorte, porque o dia está lindo, embora esse vento aqui, mas tudo bem, né? Está muito linda a paisagem da região de vocês, com essa soja sendo colhida, né? Muitas vezes a gente esteve por aqui vendo isso tudo, porque realmente foram as jornadas de literatura, os festivais de folclore, muitos fatos. Vocês estão quase que diariamente no nosso Jornal do Almoço com notícias bastante importantes. dessa região. Pois é, fatos importantes, como as primeiras grandes invasões de terra do país, na Fazenda Anônio, início do MST, mais recentemente as mortes provocadas por Adriano da Silva, que matou muitas crianças, provocou muito medo aqui. Mas, Cristina, a gente gosta mesmo de dar notícia boa, super safra que vem por aí e outras notícias que a gente quer continuar dando aqui no Jornal do Almoço. Tá certo, então por enquanto era isso daqui, Rosane, daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo, Cristina, e a gente volta a conversar com os nossos convidados aqui no estúdio, eu chamo a Suzana, que estava fazendo... A Suzana está querendo soltar a franga. Não, já soltou, me dá aula agora. Então, solta a franga, Suzana. Quais foram as recomendações da mamãe? A mamãe disse que era pra eu sentar, com 60 anos, que era pra eu sentar de perna cruzada, falar legal, mas eles não me pediram pra eu não fazer absolutamente nada, além de responder as perguntas, estou aqui. Mas tu tem que fazer o que tu estava fazendo no intervalo. Não, não, tem que mostrar o que tu estava fazendo aqui no intervalo. Não adianta a mãe pedir. A Suzana será sempre a Suzana, salve aí. Suzana, nunca te policiaram aqui? Nunca te cortaram? Olha, comporta, você não pode fazer o que você disse e tal. Imagina, quando eu entrevistei a Miriam Rios, o Fedriz me pegou por aqui, me botou em cima de uma mesa e disse assim, jamais você pode fazer isso, porque eu dei uns gritos com ela. Ela é muito chata, aquela história de Roberto Carlos, não era? Que a casa... Ai, que gulia chata. Não era chata? Depois foi ser pastora, não sei o que mais. Sei lá o que é que ela é, uma chatura aquela mulher. E o que você fez com o Pierre, que não terminou de contar? Ah, o que eu fiz com ele é que eu fazia perguntas pra ele, e aí, e se a tua mulher sair pra uma balada de noite, ele respondia assim, eu acho ótimo, assim, vai revitalizar o nosso casamento. E se eu, mas eu não consegui pegá-lo de jeito nenhum. Não, ela pensava que ia me pegar e eu só com... e deixava cada resposta, ela ficava mais perpétua, tipo, ah, mas o que que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada não, posso só amarrar ela com uma corrente em casa e tal. Dizia o que pensava, a hora que pensava e pra quem queria. É, mas foi muito interessante, porque a Suzana tinha um estilo, assim, que ao mesmo tempo que apertava o entrevistado, mas a gente ficava, no fim, à vontade, até com capacidade de brincar com aquela situação. Mas eu era muito feminista, tinha recém-chegado de Paris, que eu tinha feito meu mestrado, eu tava feminista, quer dizer, feminista eu ainda sou até hoje, mas naquele tempo eu achava que o grande alvo era o... É, aí, eu acho que no briefing que te deram... Deixa eu voltar. Diga uma palavra, onde é que você anda? O que que tá fazendo? Tá no Rio, né? É, eu tô no Rio. Apareceu na novela outro dia? Na novela. É, na novela. Eu faço novela, eu te digo que é só pra minha mãe mesmo, porque eu detesto novela, não gosto mesmo, eu sou aposentada da UFRJ, como eu te disse, e eu faço teatro, eu ontem, pra vir pra cá, eu não tava na estreia dos atores da Cal, que eu fiz direção de ator, é isso que eu gosto. Aliás, eu quero dizer uma coisa, não é que eu não gosto de televisão, eu gosto de trabalhar com a minha turma, com a galera, eu gosto de trabalhar rindo, brincando, querida. Fala. Que tem um monte de gente telefonando, a nossa telefonista passou lá pra cima pro editor-chefe dizendo que estão adorando ver vocês e matar a saudade de vocês aqui, muitos fãs de vocês ligando, telefonando, dizendo, ó, tá um amor. Obrigada e beijos a todos. Vou me exibir bastante, sabe o que que eu adorei? Eu trouxe uma amiga minha do Rio de Janeiro, que tá fazendo um trabalho de corpo aqui, e entrei no táxi e o homem disse assim, essa voz é inesquecível. Ai, gente. E eu, parecia uma bomba. Agora eu vou me exibir também, porque até hoje me conhecem pela voz, às vezes eu sou de uma farmácia, ah, tá malala, claro, passaram-se 25 anos, mas a mim, os cabelos não mudaram. Exatamente. Gente, mas eu queria dizer, já que estamos falando em saudade, gostar de televisão ou não, eu tô no outro, dentro da comunicação. Tem uma assessoria, né, uma empresa. Há alguns anos, tem uma empresa. Uma cachaça, não é? Mas o que é interessantíssimo, assim, que eu tenho saudade, fora a RBS aí, que eu considero minha casa, onde eu comecei, é essa coisa de fazer televisão, pra mim, não sei se era na fantasia ou na realidade, era como estar numa sala de visita, cheia de gente interessante, tende ouvindo história, pensando pessoas legais. Isso, eu acho que não se encontra em nenhuma outra profissão. É, mas às vezes a gente pega um chato, né, que nem disse a Suzana, pô, aquela guria era uma chata. Mas não é a maioria, a maioria legal. Só que não dá pra dizer, você tinha coragem de dizer isso. Eu era paga pra dizer isso, que ela era chata, né, como eu também era paga pra... A Maria do Carmo não queria entrevistar a Elis Regina, que a Maria do Carmo achava ela uma chata. Gente, Elis Regina. É louca, louca, completamente louca. A Elis Regina fez horrores comigo. Eu lembro. Eu estava tão apaixonada, eu sentei em cima da bolsa dela, a Elis Regina gritava, berrava. Gente, foi muito bom. Agora, você gostava de uma fofoca, pelo que vai estar vendo. Que fofoca, fala. Por exemplo, você acabou de dizer que a Maria do Carmo não gostava da Elis Regina. Elis Regina, entrevistava eu, porque ela também era pimentinha. Suzana, quando foi isso? Eu lembro da Elis Regina nesse estúdio. A televisão se faz de fofoca, aliás, os programas que tem grande audiência são os de fofoca, né? É. Agora, sabe quem adoraria ser apresentador de televisão e que me confessou isso, assim, era a coisa que eu mais gostava, que eu queria fazer, era ser apresentador de televisão, ter um programa na televisão. O Pinheiro, né, Pinheiro? Tá de olhão. O grande, assim. Eu acho que um dos segredos do José Antônio... Deixa eu chamar o intervalo. Deixa eu chamar o intervalo. Pode chamar, então. O que é que eu chamo, o que é que eu digo? Gente, a gente já volta aqui, daqui a pouquinho. Gente, tá uma hora com a confusão aqui. Eu vou dar uma notícia pra vocês. Infelizmente, pro público que tá em casa, tá no fim o programa. Pra vocês a notícia é pior. Dois minutos pra dar tchau, quanto cada um... Profissionalmente eu tenho sido escravo do cronômetro. Vinte segundos pra cada um. Posso começar? Vai. Então eu quero agradecer essa iniciativa do Jornal do Almoço, de convidar nós e os apresentadores, iniciativa da direção, dos apresentadores, pelo brilhante trabalho também, parabenizar aquilo que vocês têm realizado durante todos estes anos e dizer nós saímos, mas vocês continuam realizando um ótimo trabalho. Parabéns. Porque a responsabilidade era grande. Eloísa. Eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de participar desse programa. Dar os parabéns para o programa, para as pessoas que participaram dele. e aos telespectadores. Sem eles o programa não existiria. Tânia. Eu tenho saudade, às vezes, de muitos momentos do Jornal do Almoço. Comecei como secretária na RBS e fui repórter e todas as outras funções que tu já disse. Então eu queria dizer, pra quem tá entrando no jornalismo que nunca desista dos seus sonhos, pra equipe de vocês aqui, um super beijo, porque eu tô vendo gente aqui que é da antiga também, como nós aqui. E não posso deixar também, nesses 35 anos, de mandar um beijo muito especial pra RBS Pelotas. Clóvis Duarte. Olha, lembrar tudo isso, quem esteve aqui desde o primeiro dia, é uma coisa muito, muito boa. E tem duas coisas que não mudaram. É o crescimento, a relação com vocês gaúchos, e o controle do tempo. Continua tudo igual. É terrível. Daqui a cinco anos estaremos de volta aqui, com certeza, talvez muitos até antes. Mas com os 40 anos, nós tínhamos uns 30, 35 e 40 anos. Toda a turma junto. E já veremos de chegar aos 50. Suzana. Com certeza. Bom, eu queria agradecer que me pegaram no Rio de Janeiro, me chamaram do Rio de Janeiro pra vir pra cá. Tô super contente, eu não posso deixar de falar na Alice Urbim, no Gilberto Perim, no Fedrizi, que foram as pessoas que trabalharam junto na produção do Jornal do Almoço. Um beijo bem grande pra todos vocês e até a próxima. Balala. Eu quero parabenizar a RBS, porque realmente o que a Tânia falou, uns minutos atrás, esse Jornal do Almoço tem uma liga com a comunidade, que é quase um milagre, né? As pessoas adoram, o jornal continua aí com essa gente maravilhosa, foi orgulho de ter participado. E, rapidamente, essa equipe toda que tá aqui, alguns da nossa época ainda, a garra com que todo mundo trabalha, desde as câmeras, luz, é uma coisa maravilhosa. Eu agradeço. Bem lembrado, bem lembrado. Valzira ou Fumaça? Eu sinto muita saudade de vocês e, quando vocês quiserem me rever, eu estou lá no Shopping Total e o meu site é carecatura.com. Não tem como esquecer. Tá bom. José Antônio e Piano Machado Neto. Piano Machado. Eu continuo na casa, mas o tempo que eu trabalhei aqui no Jornal do Almoço é inesquecível e eu tô sempre de volta, quer dizer, voltaremos, né? E veio todo bonito hoje, uma roupa maravilhosa. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Beijo no coração de vocês, foi ótimo rever vocês. E a gente vai pra onde agora? Passo fundo. Nós vamos embora. Terminou o programa. Vamos embora, vamos embora. Então, voltaremos, não? Voltaremos. Voltaremos. Tchau, tchau.